E louarei, não importam as circunstâncias, sempre, sempre adorarei. Somente a Ti, Jesus, junto aos teus pés. Pois prazer maior não há, que me render e te adorar. Só as irmãs cantando pra Jesus agora, vamos ver. Oh, glória a Deus, aleluia! Quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei. Não sou apenas servo, meu amigo me tornei. Levante a mão bem alto e cante pra Jesus. Te louvarei. Aconteça o que acontecer. Não importam assim. Sempre, sempre, Senhor, adorarei. Somente a Ti, Jesus. Quantos podem aplaudirem esse Deus maravilhoso? Glória a Deus! Aleluia! Vamos ficar mais um pouquinho em pé, porque nós estamos aqui adorando o nome daquele que era, daquele que é e daquele que continua sendo Deus. E você está aqui não porque você quis, não, porque Ele marcou esse momento pra dizer pra você que ainda que a figueira não floresça, não haja fruto na vida e o produto da oliveira minta, Aconteça o que acontecer, todavia, nós que temos esperança no Senhor, poderemos nos alegrar. Glória a Deus! Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. O desespero me tomar, ou mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está. De novo, eu tenho um Deus bem alto. Eu tenho um Deus que não vai deixar esta luta me matar. Ele não vai deixar, não. O desespero me tomar, ou mais pressão que seja, a situação, o controle ainda está. Oh, aleluia! Ele tem poder. Na palma de suas mãos. O choro pode durar uma noite. O choro dura uma noite mais alegre. Ela vem! Ela vem! Ela vem! Ela virá sobre a igreja. Eu creio! O choro! O choro dura uma noite mais alegre. Ela vem! Ela vem! Ela vem! Ela vem! Ela vem! Eu amanhã! Eu creio! Só quem crê, Cade! Ainda! Que a figueira não floresta! Oh, Glória! Que não haja fruto na vida! Que o produto da oliveira me untar! Todavia me alegra! 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 Aleluia! Todavia me alegra! Aleluia! Glória a Deus! Olha pra quem tá do teu lado, diga assim que bom que você está aqui nessa noite. Diga, Deus tem grandes coisas pra ti e pra tua casa neste dia. Glória a Deus! Que maravilha! Que privilégio! É estarmos aqui na casa do Senhor. Quanta gente exatamente neste momento, ó, 18 e 25, estão sendo conduzidos por ambulâncias, pra hospitais, por viaturas, pra presídios. Pessoas sendo entubadas. Pessoas andarilhas na rua, sem rumo, não sabendo pra onde ir, o que fazer. Aí eu olho pra você e eu vejo você dentro de uma igreja, cheio de saúde, cantando pra Jesus. Será que ele não merece mais uma salva de palmas? Grandes coisas tem feito ele por ti. Glória a Deus! Aleluia! Então vamos cantar mais esse louvor. Que diz, eu fico feliz em vir em tua casa. Cante com alegria pro Senhor, tá bem? Fico feliz em vir em tua casa. Erguer minha voz. Vocês! Aleluia! Lindo! Fico feliz em vir em tua casa. Erguer minhas mãos e adorar. De novo! Fico feliz em vir em tua casa. Erguer minhas mãos e adorar. Só você! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor pra sempre. Fico feliz! Fico feliz em vir em tua casa. Erguer minha voz e cantar. Aleluia! Fico feliz em vir em tua casa. Erguer minhas mãos e adorar. Fico feliz em vir em tua casa. Erguer minhas mãos e adorar. Então adore ele! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Pra terminar, bendito! Bendito é o nome do Senhor. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Pra sempre. Pra sempre. Pra sempre.